E no vídeo de hoje você vai ver Elgato e PlayHard falam sobre o desempenho de suas equipes durante a Copa FF Los Grandes e Laude, obviamente Saiba tudo de forma antecipada do server avançado O que é que vai vir de novidade e atualização dentro do jogo E teve time farpando outro time sim, durante a Copa FF Ou melhor, após a Copa FF E a Laude Babi e a Laude Voltan brigaram Desabafo em live Entendo o que aconteceu de uma vez por todas E é isso aí Topia, mais um vídeo já se ensina aqui no canal Bora comigo agora, doidão Deixa o like, se inscreve no canal se você acordou agora Se você vai almoçar agora, se você bebeu água, se você tá vivo, então solta E o jogador revelação E o player revelação da competição rei do solo da Garena está sem equipe Será que vem um novo time por aí? E essa aqui é uma situação um pouco até delicada e inusitada por sinal Pois, adivinha só como apareceu os nomes de vários players aí do Free Fire no cenário Olha só o nome dos jogadores Por fim, rapaziada, o Berna também tava no meio Ele pronunciou o sobre Se você aí tá procurando um campeonato pra treinar a sua line Eu apresento a Gordas Cup E a primeira edição, rapaziada, que vai acontecer no dia 6 Você vai enfrentar guildas como Stars, FSK, 4KIs e Lions Mafia, Deuses, Nox, Juventus Cara, só guilda boa E se você entrar pelo link que eu vou deixar na descrição, rapaziada Você vai pagar R$12,00 na inscrição Se você entrar com duas lines, vai pagar R$10,00 cada E o melhor de tudo é que o campeonato vai ter transmissão ao vivo Então aproveita E temos mais spoilers tropas sobre a Game House da Los Grandes Acompanhe aí você mesmo Ó, tá indo ali Brevidades em Neves, tamo junto Ei Da boa Brevidades em Neves, tamo junto Não, sei lá Ele falou que é Meme Só não vai jogar mais Tanto, tanto Competível Olha as ideias erradas Olha as merda Teorias criadas na minha cabeça Voltou e Babi se afastaram muito Milena e voltou e viraram grandes amigas Depois que Babi se afastou Babi está muito chateada com a situação Pois todos possam estar Todo mundo nunca tem a Babi A Babi nunca posta stories com ele Detalhe, Babi postou stories comigo hoje Babi postou uma foto com um cara de choro Deu pra perceber o que está acontecendo com a Laude Ai, não dá pra eu responder As pessoas inventam as coisas na cabeça delas E ficam criando uma teoria que não existe Que errado Que errado E aí ficam dando hate de graça Para os outros Porque elas inventaram uma coisa na cabeça delas Como assim, cara? Qual é essa treta aí? O povo inventando que eu e a Babi A gente brigou Que a Voltan e a Babi brigaram E tipo, nada disso aconteceu Nada disso aconteceu O de quarto Porque Ela fazia live no mesmo quarto que a Babi E uma live atrapalhava a outra Então ela trocou Ela não trocou de quarto Ela só trocou o setup dela de lugar Para parar de atrapalhar a live uma da outra Ela dorme no mesmo quarto que a Babi Ela tem todas as roupas dela no mesmo quarto que a Babi O quarto dela é com a Babi A única coisa que ela mudou foi o setup Que é a única parte que vocês veem Elas não brigaram Tá tudo bem Isso tá ficando extremamente tóxico, mano Isso tá ficando muito chato Eu levo hate Eu sou xingada Porque eu falo com o Coringa Eu vou roubar o Coringa da Babi Criam na cabeça que eu vou roubar o Coringa da Babi Aí eu sou xingada Porque eu sou amiga da Voltan E eu vou roubar a Voltan da Babi Gente, pelo amor de Deus, velho Gente Vocês não entendem que as pessoas podem ter vários amigos? Pelo amor de Deus Vocês não convivem com a gente 24 horas Para vocês saberem o que está acontecendo aqui dentro, não É coisa de Babi, Hector É a me estragando a amizade de Voltan e Babi Gente, pelo amor de Deus Ninguém aqui é criança, não É o que eu falei, velho Porque as pessoas podem ter vários amigos Mano, eu não sou da Babi A Babi não é minha Entendeu? Portanto, Tropinha, deu para perceber claramente Que não há nenhum tipo de briga de treta entre ambas Tá bom? A Mia, a Voltan A Babi Ou coisa do tipo Certo? Que fique bem claro nesse vídeo E quem será o misterioso da Laude? Estamos tentando encontrar mais pistas sobre Se você tem alguma rapaziada, manda para a gente Eu estou disponível no Discord E também no Instagram Eu vou estar deixando o link na descrição de ambos É só falar comigo lá E a Laude, será que tem interesse no LoL? Você consegue perceber que após o Twitter O Jean, sócio da Laude, respondeu Já o jogador Edzão Que entrou no server avançado Explanou todas as novidades Então vamos a elas Ó, um salve para a galera clipadora aí Tamo junto É nóis, ó Agora, rapaziada Próxima atualização Vai ter como equipar aí, ó Personagem O Alok No personagem feminino, hein, tropa? Toma, desgrama Na coluna Toma na coluna Toma na coluna Ó a velocidade, hein Ó a velocidade É o hack, mano É o hack, mano Fraco, fraco, rapaziada Fraquinho, rapaziada Ah Não pode Ah, não, meu parceiro Meu Ó, ó, ó Usei a habilidade hack, ó Ó lá o minimapa, tropa Ó lá o minimapa, tropa Tá vendo? Viu o minimapa? Quem viu o minimapa de tamo aí, tropa? Ai, meu Deus Que que é isso, cara? Olha a planta demoníaca Que o Free Fire lança, cara Morri 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 Esse personagem aqui Que é a cada espectador novo No caso, a cada pessoa que você matar O dano recebido por tiro na cabeça Diminui de 3 a 25% O dano que você tomar O dano a braços e pernas dos inimigos Aumenta a 3 a 15% Aí, Rasha Sua habilidade aí, Rasha Cadê? Esse Tem esse Toma Tem esse É do meme aqui do Brasil Tem esse Laçada Ó, tortona, tortona Toma Toma Tomou cafezinho E teve equipe sim, rapaziada que se destacou na liga NFA Vamos a ele Desse Que fechou no sentido ali da faz o P Eu não sei E o total E o total contra os 4 jogadores Já avançou Pegou de ladinho Segue dando dano PHX está vivo Já caiu o primeiro Quem está lá longe Quem está lá longe é o total Vai ser engolido É só ele É o 4x1 E complicou em total Complicou em total Faz o Pedro Tem a Noxus e o Prozinho Prozinho Não tem muito o que fazer É, vai ser engolido Agora era o momento da Noxus começar a castigar Mas foi explotado Vitão Que você está protendo Tá vivo, Vitão E já foi explotado A galera está indo para cima dele Vitor 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 Está com você Derrubou o Moreno Derrubou Não teve jeito Faz o P Me doutrina E não doutrina pouco Não Conforme rapaziada Você acabou de ver Os times que ficaram Da 19ª A 24ª Colocação Não avançaram Para a próxima fase E os outros 18 times Sim Para a semifinal Portanto ficou assim O grupo 1 Composto por essas equipes O grupo 2 E o grupo 3 Tá bom E os jogos vão ser Hoje dia 22 Às 8 horas Vai ser transmitido Na Liga DFA Pelo canal do Youtube E da Booyah E por fim Os confrontos Vai ser entre o grupo 1 E o grupo 2 E também rapaziada Uma novidade Que a gente já via acompanhando É a GH Dos emuladores da PEN E uma coisinha Você tinha perguntado Por que o Dantes Não estava jogando Coronel Salve pro Coronel Me mandou mensagem aqui Falando que o Dantes Não jogou Porque ele e o Cincy Chegaram agora Na Game House Então eles estão instalando O PC Acho que pelo jeito O Dantes já instalou Tudo certinho Por isso está na partida Eles estavam Arrumando tudo Por isso não entraram Na primeira Boa, boa ali Dá um salve aí pro Insta aí E tivemos um equipe destaque Durante a última rodada Da Copa FF Pois a Los Grandes Conseguiu vários pontos E subiram na tabela Um destaque aí Para o Argonote Que jogou muito bem De lança granada Outra curiosidade É que ele foi muito criticado Na partida passada Então veja aí E os lances Vai segurando ele O dano Recua um pouco Um A1 Foi derrubado também Olha o lance Argonote Tá com o lança na mão O chafinho deve estar feliz A Los Grandes Muito bem posicionada Também vai fazer um avanço Levantou mais o Gelo Argonote No trabalho Contra a INTZ Duas equipes Sete vivos Muito cegos Os jogadores da Los Grandes A flecha conectou muito bem Vamos ver no Luka Vai descendo Pegando posição Vários Gels Sendo conectados Nesse momento Olha como vem Los Grandes Avançando Galgando Falta só o gol Tá lá Tá lá Los Grandes Punha Punha Mandou a bala Já foi derrubada Nossa senhora Pisaram na aranha Meu Deus É felizinho Olha o lança Moço Argo Doutrinando Os adversários Dez com o lança Cebolinha Tem capa ainda Nath também tem a Tonton na mão Deixou aquela SVD Pra lá Não é uma arma Com paciente tão pequena Possuir uma SVD Não é muito inteligente Né Pelo também é derrubado O Argo Tá aniquilando Esplode da Cante 3 capa deitor Porcão também caiu E por outro lado Rapaz A equipe da Loud Não conseguiu um bom resultado Veja aí um trechinho De o que aconteceu E depois Se preocupava com o resto do jogo Parece que mantém aqui Fazendo isso Mesmo trocando A sua queda fixa Perfeito Vamos ver na Loud Agora já no duelo O Dash God Da V4 Já colocou o jogador Misterioso Da Loud No chão Vamos ver No 248 Vilos agora Nossa senhora Parece que vai caindo A V4 Vai amassando A Loud Senhor amado A Loud Não consegue Se encontrar O que será Que aconteceu Pelo Em cima disso O PlayHard Comentou sobre Veja aí o que ele falou Tem muita gente Torcendo para a Loud Infelizmente Na primeira queda Não fomos bem Perdemos a primeira Trocação do jogo E acontece Mas eu vi aí Muitos comentários Falando Volta Braddock Volta Braddock E resolvi mandar Aqui também Uns stories Para conversar Com vocês um pouco Beleza Galera Lá na LBFF A gente foi Com o squad principal Focado Fizemos nosso melhor Conseguimos um bom Posicionamento Mas não ganhamos Não ganhamos o título Então se não está perfeito A gente tem que começar A ajustar e melhorar Muitos de vocês Também comentaram Sobre trazer uma reserva A gente fez isso A gente pretende Trazer mais pessoas Para juntar no time Para agregar no time Mas para isso Precisa de uma adaptação Precisa de jogar De testar em torneios Como essa Copa FF Que não é uma LBFF É um torneio de transição Entre os splits E a gente está testando A gente está tentando melhorar Vai demorar um tempo Até entrosar o time E sair tudo do jeito Que a gente quer Mas a gente está fazendo O melhor possível Beleza? Então espero que vocês Acreditem aí na gente Eu sei que dá aquele apelo No coração Mas estamos todo mundo juntos Aqui torcendo e fazendo L Voltou a transmissão agora Então estamos juntos Galera, hoje Meu Deus do céu Nem clicamos, mano A gente tentou mudar a estratégia Testar coisa nova Não deu certo Obviamente Mas é isso, mano Tem que levantar a cabeça Aprender coisa aí Com os próprios erros E voltar para a próxima E cada vez melhor Esse é o objetivo Contem aí Com total dedicação Da equipe toda Para tentar evoluir Corrigir esses erros E valeu quem acompanhou Mesmo assim Até o final Até o último minuto Torcendo Torcendo reclamando Porque reclamar Quer dizer que você Se importa também, mano Então tamo junto É nóis Os moleques jogaram Do jeito que estão jogando Hoje Vão se classificar Pode pegar até um top 3 Ali Se jogar igual Eu jogo hoje Todo dia Amassa Se jogar um pouquinho Melhor do que hoje Aí meu filho Vamos lutar pela liderança Tem muito tempo ainda Porque Mas o que eu quero dizer É que isso vai reiniciar Eu acho Eu não lembro Alguma coisa assim Eles vão jogar Vão pontuar E aí os 12 primeiros Passam Aí zero Aí começa o outro bagulho Tá ligado? Então tipo, mano Essa parte agora Dá pra errar um pouco Desde que você Se classifique Erra à vontade Mas se classifique E aí depois A gente vai ver De qual é que é Os moleques Precisa sentir o jogo Precisa sentir Ver como é que tá A galera zoa no Argo Não tem dois dias Aí Argo Notch Não sei o que Argo Notch Hoje eu tirei o dia Pra telar ele aqui Era pra não estar fazendo live Vai sair não, mano Deixa eu assistir Fih Só bala cabulosa Só cabra E o coach do Corinthians O chefe XL Explicou um pouco Do seu sumiço E ele disse o seguinte Às vezes temos que Se desligar do mundo Pra poder focar No que é prioridade No momento E já a nova Contratação do Corinthians Fala que jogará No sábado E essa aqui Foi um membro do Santos Que falou sobre farpas Veja aí o que ele disse Caiu na cal O peixe é fuzilado É assim que é a frase Mandamos o squad do Santos Para o Nobre Vale ressaltar Que a equipe do Corinthians Sempre faz esse tipo De resumo Atualização do status Durante os jogos Tchau Tchau